e salve rapaziada do canal criptomoedas o futuro em suas mãos galerinha galera é um serviço de mineração em nuvem etéreo né quer ganhar etéreo então vai estar na descrição do vídeo aí tá o link dessa mineradora para quem não conhece e th mini tá ponto claude você com link aí você vai ganhar um bônus para poder minerar vou mostrar aí como você vai ativar esse bônus tá para poder minerar é muito fácil você vai vir aqui na nessa bolinha nesses três risquinhos aqui em cima né clicando aí você vai é vir em casa quero ver aqui aqui ó pronto é conta aberta ou coloca abrir conta né se você quiser abrir conta aberta coloca em abrir conta né se você quer registrada e você coloca o seu nome completo o nome de usuário deles de e-mail confirma e-mail senha confirme uma senha e não esqueça de clicar aqui ó é que você concorda com os termos da eth mini né feito isso daí você vai acessar o mesmo o meu aqui já tá salvo então eu vou logar aqui para vocês está vendo né quem não é inscrito aí no canal se inscreva no canal deixa seu like né quiser compartilhar comenta aí qualquer dúvida tá então ó acessando aqui galera é você tem um bônus que você clicando aqui tá você logo primeira vez você vem aqui clica aqui clica aqui que vai te dar um bônus né para você reivindicar clique para reivindicar né eu já comprei porque né já 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 tem então para você primeira vez vai vai dar para comprar tá a primeira coisa que você vai fazer isso compre agora tá você vai comprar então como eu já fiz então não tem vou mostrar aqui a minha mineração né minha conta e daí eu vou te mostrar é aqui ó saldo de ganhos hoje né eu comecei hoje né galera então ó saldo de ganho tenho essa essa fração de eth h né de etéreo né que é vinte e duzentos e cinquenta e toshis a toshis não sei como se fala né e nenhuma referência né minha velocidade sem k hs né por segundo então é isso aí não posso eu não depositei nada né então eu vou mostrar mais uma função aqui ó você tem uma calculadora se você quiser investir né mostrar para vocês a calculadora você tem uma calculadora aqui ó você vai mudar aqui ó para i me h e de m h s para k h s sem k h s o consumo de energia nada lucro por mês aqui lucro por dia você vai ter isso aqui tudo isso aqui é a calculadora deles então né voltar lá voltar lá deixa eu voltar ali isso aqui na minha conta então é isso galera vai estar na descrição do vídeo tá ó membro de dia 18 hoje é dia 18 eu comecei hoje tá então tamo junto bora minerar enquanto é de graça né vamos ver se vai pagar não sei né como ela é uma mineradora nova então não sei se vai pagar então bora minerar galerinha tamo junto é nóis e aí e aí e aí